olha o corno do Zé olha o teu corno olha ele está a gravar olha ele está a gravar está aqui olha o corno olha o corno o corno do Zé filma o vela leva o corno para casa olha o corno estás contente estás contente marido só tens um o quanto só tenho um por enquanto ok de onde viemos lá de cima de tudo